Também, também, professor, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar com você aqui. Também estou na África. Na África também, exatamente, e também temos os ônibus, os ônibus de atendimento itinerante que nós circulamos o Brasil inteiro, já estivemos em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, várias regiões do Brasil onde nós temos uma estrutura com ambulatórios, muito preparados e de acordo com as normas da vigilância sanitária, para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade, e respeitando também a questão técnica e a questão sanitária. O que eu acho legal é que é democratizando o acesso a esses especialistas, que na rede pública é algo difícil de você conseguir. Quando você consegue, você não consegue a imunoterapia de qualidade, porque eu fui gestor público, você não pode comprar aquilo que você acha melhor, você tem que comprar aquilo que ganha a licitação, às vezes isso é complicado, e quando você vai recorrer à clínica privada, às vezes tem valores proibitivos para a população geral. É verdade. E o que eu percebo, que você tem, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo em maio de 2024, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu sei que tem lá em Realengo, que eu sou da cidade criada, você até já passei em frente, da onde tem, tem em Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, tem também na região dos lagos. Tem Xerém, tem Iguaba, terra do Zeca Pagodinho, Xerém, né? Xerém, é isso. E tem Curitiba e fora as ações itinerantes que nós temos. É, legal.